E aí aquaristas, mais um vídeo aqui no nosso canal Aquarob, meu nome é André, não vou aparecer hoje, tá certo? Só mostrar aqui pra vocês, só mostrar pra vocês esse método aqui que eu vou usar pra cultivar os microvermes, certo? Meu amigo Lucas me mandou um start, olha só, você pensa que é pouco, mas aqui é como fala, é um start, né pessoal? É só pra ter alguns indivíduos que eles vão se multiplicar por aqui, tá certo? Então, eu quando chegou esse bichinho aqui eu pensei que tava tudo morto, porque passou muito tempo pra chegar devido ao carnaval, certo? Aí ficou preso, mas chegou agora, aí eu fiquei olhando, caçando, caçando, até que eu vi um arrumo de negócio se mexendo, tá certo? Então são muito resistentes, passaram muitos dias aí pra chegar, então é isso aí, ele manda o startzinho E manda também uma carta aí de instruções, né? Esse aqui é o método dele, mas hoje eu não vou utilizar o método dele não, o dele é com aveia e tudo mais aí Eu posso até tentar na próxima caso esse aqui não dê certo Esse método aqui é do meu amigo Eliseu, do canal Aquamund, certo? Inclusive, vou deixar o canal dele aí na descrição Pra quem quiser se inscrever lá no canal do Amigo Eliseu, chegou agora a mil inscritos, certo? Tá aí um ótimo crescimento ele lá, tá certo? E quem quiser comprar o microverme, eu vou deixar o contato aí do Lucas na descrição do vídeo, tá certo? Ah, e só pra agradecer, logar ele aí por ter mandado esse start, tá certo? Então, falem aí com o Lucas, ele é de Recife, mas envia pro Brasil todinho, microverme Então, desenrola aí com ele, tá certo, pessoal? Então, bora lá pro vídeo É basicamente o seguinte, a gente vai molhar esse pão É, deixar ele bem homogêneo Aqui dentro desse potinho de vidro Vai inserir aí os microvermes Vai tampar Bem, bem fechado E botar em um local escuro Pra ele se... Pra ele se multiplicar, né? Porque ele só se multiplica no escuro Aí, até achei interessante mostrar essa parte aqui Que ele mandou no manualzinho, né? De como servir o microverme pros peixes, né? Ele vai usar um pincel Recolhendo apenas os que tiver na parede Que ele fica subindo na parede, pessoal Aí você vai passando um pincelzinho De uma cerda fina É, um pincelzinho de... Tem até aqui em cima ele dizendo, ó Pincel com cerdas macias Aí você vai passando, eles vão grudando no pincel Aí depois você vai só lavando num copo Certo? É... Qualquer coisa vocês pausem aí o vídeo e lêem Tá certo? Então, eu vou fazer aqui do método do Eliseu Nesse vídeo Vou mostrar aqui como eu vou fazer E já vou mostrar se deu certo, tá bom? Coletando e servindo pros alevinos Tá bom? Então, aguardem aí Assista o vídeo todo, pessoal E não se esquece de deixar o like e se inscrever aí Tá bom? Vamos lá Olha só, pessoal Eu botei aqui, né? Um pouquinho de pão Não pegou nem o... Pegou só o bico do pão aí, certo? Acho que esse pão aqui é até integral Nem sei Era o que tinha lá, certo? Na hora que eu peguei É... Deixei bem encharcado Mas não tanto, certo? Você tem que ir vendo que o pão vai absorvendo a água E vai chegar num ponto aí que... Vai ficar bem encharcado E até com um pouquinho de água ao redor aí, certo? Não sei se eu botei demais Não sei se eu botei de menos É a minha primeira tentativa Mas vocês vão saber aí se eu acertei Porque eu vou mostrar se deu certo Tá bom? Então... Olha só E agora é só botar o start aí no meio, certo? E esperar dar certo Vamos lá Vamos botar o start agora Eu acho que vocês estão conseguindo ver isso aí, ó Vocês estão vendo essa... Esse... Esse formigamentozinho aí, ó Tá fervendo de microverma, pessoal Rapaz, e pelo tamanho desses bichinhos aqui Realmente eu vejo que é possível o cara criar Alevino só com esse negocinho É muito pequeno, pessoal É muito pequeno Olha isso Todo negocinho, todo o start está assim, ó Formigando Então é isso aí É só botar aqui agora no... Lá no meio da... Da cultura e deixar Certo? Pronto Já botei tudo lá, ó Hum... Focou Pronto Tá ali por cima está o start E embaixo está o pão molhado Não... Eu estou com um pouco de impressão Que eu botei um pouco demais de água Certo? É... Mas... Vamos ver se dá certo desse jeito É... Porque do que eles vão decompondo o pão Vai ficando tudo meio que uma... Uma pasta, certo? Então acredito que vai dar certo É... E... Eles vão meio que subindo Vão pregando na parede Aí eu mostro a vocês, tá bom? Aí agora o que que faz Basta tampar A gente tampa bem aqui E leva pra um local escuro Tá certo? Se você não tiver um local muito escuro Você pode estar enrolando ele aí Com aquele saco de lixo Preto É... Ou passando aí Um pano preto em cima Sei lá Alguma coisa pra poder Deixar ele num canto escuro Certo? Então ó Ficou um pouquinho de água ali realmente Mas... Eu acho que tá na... Eu acho que vai dar certo Vamos ver aí se dá Tá bom? Ó pessoal Eu acabei fazendo outra também Certo? Deixei essa aqui um pouco mais sequinha Tá bom? O outro ficou muito charcado, né? Aí ó Na tampa, pessoal Eu fiz uns micro furinhos Certo? Nessa outra aqui Não deixei furo Certo? Vamos ver qual tem o melhor desempenho Tá bom? É... Porque com o pão Pelo que me disseram já Pelo que eu vi no vídeo do Eliseu, né? É... No do pão ele fica menos fedorente, certo? Exala menos... Menos... Odor aí É... Porque tem uns que fica muito podre Tá bom? E essa... Esse cheiro vai atrair mosca, certo? Então se você deixar esse aqui com um furo Que a mosca passe E lembre-se que tem aquela mosquinha pequena A drosófila Que ela passa É... Em pequenos furos É... Isso aqui vai parar de ser uma cultura de micro verme E vai se tornar uma cultura de verme normal, certo? Vai ser as larvas da mosca Tá bom? Então Tenham cuidado com o tamanho desses furos aqui Eu fiz com um aramezinho bem fininho Bem fininho, tá bom? Então aqui não passa nada não Nem... Nenhum inseto passa aqui não Tá certo? Fiz só pra não ficar totalmente vedado Mas... Na instrução que eu recebi do menino ali Do Lucas É... Dizia que botassem um pote totalmente fechado Vedado Então... Vou testar aqui essas duas opções Certo? Aí ó Um... Esse daqui eu vou esconder num local... É... Escuro Não vou fazer... Não vou enrolar ele em nada E... Esse outro aqui Eu vou botar ele dentro de um saco preto, ó E vou... Vou fechar, claro Vou ter que ir só em cima Mas eu vou fechar Dar um nó ali, né? Pra não... Não precisa nem dar um nó É só pra ir... Pra ir... Pra... Pra esconder ele ali, certo? No local Deixar escuro E vou deixar... Aqui na prateleira Certo? Então é isso aí, pessoal Daqui a alguns dias Eu volto aqui pra mostrar pra vocês Se já deu certo Se eles aparecerem Se tá subindo na parede E... Já vou coletar Pra dar pra alguns alevinhos aqui Tá bom? Então é isso aí, pessoal Aguarda aí, tá bom? Pessoal Olha só Passou... Três dias aí, né? Com eles escondidos Ali Esse da tampinha verde Ficou escondido ali, ó Tirei a minha dúvida Os potes tem que ter esses furinhos Pequenos aí na tampa Esse outro aqui tava sem Vamos saber como é que ele tá Esse daqui, ó Já dá pra ver alguns vermezinhos aí, ó Na parede Olha só É esses aí, ó Que tão subindo na parede Que a gente vai coletar Tá certo? Lembrando que essa daqui Foi a colônia que a gente botou menos Não foi? Essa daqui Vamos ver como é que tá Não abri ainda Vou pausar aqui E vou abrir Olha só, pessoal Dá pra ver os vermezinhos Certo? Olha isso Quer saber? Eu tô com a lente de aumento aqui Eu vou botar a lente de aumento Pra vocês verem os vermes melhor Tá certo? É esses aí que tão na parede Que a gente vai coletar E dar pros alevinos Não tem tanto ainda, pessoal Não tem tanto É pra ter muito mais Mas é porque Tá com poucos dias, certo? Mas eu já vou coletar Pra mostrar pra vocês Como que faz Tá bom? Mas antes Deixa eu mostrar eles aqui Bem de pertinho pra vocês Vai fazer agora pra coletar Você vai precisar de um pincel De cerdas finas, certo? Daqui minha esposa é maquiadora Eu peguei esse daqui ali Ela não vai dar nem falta Certo? Mas ela tem muito ali Ela não vai dar nem falta Desse daqui Assim, ó Cerdas finas Cerdas É... Mas você pode estar usando Também aqueles Normalzinho De tinta guache Tá certo? Aqueles de pintar normal É... Aqui você vai precisar Uma seringazinha Com a mangueirinha na ponta E vou botar Aqui esse copo Esse recipientezinho Pra receber os microvermes Certo? A gente vai fazer A gente vai Pegar eles aqui Com o pincel Passando aqui na lateral E depois a gente vai Trazer o pincel Cheio deles Certo? E vai lavar aqui Com a seringazinha E vai jogar água Aqui nas cerdas Pra eles cairm pro copo Tá bom? Então é isso aí Eu tô... Fazendo e filmando Ao mesmo tempo Então vai ser difícil Mostrar pra vocês Mas eu vou tentar aqui Ó pessoal Não tem tantos Mas eu vou tentar Mostrar pra vocês Ó Aqui nesse cantinho Certo? Ó Eu venho Passei o pincel Aqui Puxei pra seringa Certo? Aí agora ó Tô lavando o pincel Certo? Aí o que veio no pincel Já caiu agora Dentro desse copo Desse bichão aqui Vamos lá Fazer mais algumas vezes Aqui pra ver se vocês Não ficam com dúvida Certo? E lá veio o pincel Dentro do cantinho Que é pra ir Certo? É basicamente isso E ó pessoal Aqui é o fundo Do recipiente Que eu botei eles Ó Ó o tanto que tem Certo? Aí do jeito Que tá aqui agora É É só jogar pros alevinos Tá bom? Vou ver se eu mostro Pra vocês ali Os alevinos Comendo eles Bora ver se eu consigo Mostrar alguma coisa Pra vocês bem legal Não se esquece aí De deixar o like Pessoal E se inscrever No canal Tá certo? E mais uma vez Pessoal Gostaria de lembrar vocês Que o contato Do rapaz Que me vendeu Esses microvermes Tá na descrição Do vídeo Certo? Ele também tem Daphne Tem Tenebrios Tem rotíferos Tem vários tipos De Tem vários tipos De alimento vivo Tá certo? Então falem aí Com ele Que ele vai tá Enviando pra vocês Tá certo? Bora lá Tenebrios 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.